Música Oi, oi gente, eu sou a Rose e esse é o Mazegorra, o seu canal de culinária diretamente aqui do Japão Hoje faremos o sushi Uramaki Uramaki é aquele sushi que é enrolado ao contrário Ou seja, a alga fica por dentro e o arroz fica por fora Depois polvilhamos um pouquinho de semente de gergelim pra ficar bem bonito e bem gostoso E hoje faremos um dos Uramaks mais tradicionais de todos Que é o de salmão fresco com cream cheese Então vamos aos ingredientes Para o nosso Uramaki Philadelphia precisaremos dos seguintes ingredientes Aqui temos arroz de sushi já pronto e temperado Tem a receita já no canal e eu vou deixar o link para vocês Salmão bem fresquinho Cebolinha que é bem opcional Cream cheese Gergelim preto E gergelim claro E é claro, nossa alga nori Então vamos ao preparo Primeiro passo para fazer o nosso sushi Precisamos cortar a alga ao meio Utilizaremos somente metade da alga nessa receita Se a alga estiver bem crocante Apenas com a mão você consegue cortar Aqui O lado brilhante para baixo Molhamos nossa mão na água E pegamos uma porção de arroz Esse sushi diferente do outro Não podemos deixar espaço na alga Preenchemos todo ele com o arroz Espalhamos o arroz de forma homogênea Então é só vir com o gergelim Eu gosto de colocar ele assim Sem morrer mesmo Mesclando as duas cores para ficar bem bonito Aí vamos virá-lo Não se preocupe Porque como nossa esteirinha já está com plástico Não tem problema Iremos colocar o recheio nesse lado da alga Vou começar com o cream cheese Agora é só vir com o nosso salmão Nosso salmão que está bem fresquinho Um pouquinho de cebolinha A cebolinha é totalmente opcional Mas vai por mim que dá um gostinho todo especial Aí agora é só enrolar Com os dedos da frente seguramos o salmão E com o polegar vamos empurrando Deu uma volta? Segurou Levanta Ele vai estar assim Aí é só finalizar rolando a esteira Pressionamos para modelar E o nosso sushi fica pronto Olha como ele fica bonitinho Agora é só cortar Para cortar molhamos a ponta da faca com água E vamos cortar em oito peças Cortamos ao meio Ao meio novamente Sempre limpando a faca e molhando E assim ficou pronto E vamos lá 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 E os nossos sushis ficam assim Olha que bonitinhos A cebolinha dá um destaque a mais Eu gosto de colocar Eu vou empratá-los e volto mostrando Uma sugestão de como servir Então eu já arrumei aqui o modo de servir Eu coloquei nessa travessinha Servi com shoyu Wasabi e gari Que é o nosso gengibre em conserva Então vamos experimentar Vou pegar um pouquinho de wasabi Colocar aqui no peixe E experimentar com um pouquinho de shoyu Hummm Itadakimasu Esse é um dos meus sushis prediletos É incrível como o peixe combina perfeitamente com cream cheese Além do mais A semente de gergelim dá um gosto super especial Então essa foi a nossa receita de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Dê um like e se inscreva no canal Para ficar por dentro de todas as novidades Se vocês gostaram do vídeo Compartilhem com seus amigos para ajudar no crescimento do canal Um grande beijo E até mais Tchau 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 Tchau